Qual é a diferença entre argila e cerâmica fria? Argila é natural, é barro, é terra, vem da natureza. Cerâmica fria é sintética. Cerâmica é argila depois de passar pelo processo de queima em alta temperatura. Nem é cerâmica ainda, é só argila. Isso aqui é uma massa plástica 100% sintética. A argila é muito mais fácil de modelar, é só ir colocando água que ela fica mole. Minha amiga Geisa, que é ceramista, ela disse que essas argilas assim, industrializadas, elas são sujeitos químicos também. Mas os indígenas, por exemplo, eles fazem cerâmica com parro. Coisas que dá pra fazer com argila sem queima. Tipo essas esculturinhas aqui, elas são feitas só de argila, elas não são loucas, elas são maciças. Pra enfeitar a nossa casa mesmo, massa de cerâmica fria. Eu faço esculturas e depois eu pinto elas com tílica acrílica, faço verniz e pronto. Ela se parece um pouco com massa de biscuit, porque ela começa a endurecer assim que sai desse pacote. Tirou dessa embalagem, ela já vai ficando dura, então você não tem muito tempo pra modelar. Um godezinho de pintura, pra usar com tinta guache.